E aí pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Demolidor. Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal. Hoje já estamos iniciando o 9º episódio de Ratchet Cranca e Outra Dimensão. Galera, let's go, vamos lá dar sequência aí, mais um episódio, chegando no canal, estamos de volta na pele nosso destemido guerreiro Ratchet, né? Junto com o seu robozinho aí misterioso, né? Enfim, é... o episódio é o seguinte, galera. A história da situação, a gente está no último planeta, em busca, né, de refazer um novo Dimensionador para, enfim, conseguir partir para o planeta onde Nefertari, o famoso Nefertari, que surgiu das cinzas e está dominando todos os planetas. Então, o objetivo da topa aí é fazer um novo Dimensionador para, enfim, né, conseguir impedir essa ameaça, tá pessoal? Então, basicamente, é isso, tá? Eles estão juntando as peças para poder conseguir fazer esse Dimensionador. Então, é isso aí, galera. Vamos lá, let's go, vamos detonar, pessoal, bastante abraço, deixa quem gostei aí, por favor, se inscreva aí no nosso canal, se você não está inscrito, está chegando aí, seja todos bem-vindos, deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho, por favor, galera, ativa o sino e segue junto com a gente detonando, let's go. Galera, você deve estar reparando que eu estou com a janela aberta, né, é muito raro isso acontecer, mas tem dois motivos, bons motivos, né, o primeiro é, quero aproveitar o vento que está entrando, entrando o vento muito gostoso, não sei se estão ouvindo, né, aí eu voo, mas está vendo o vento aqui muito gostoso, né, e segundo que meu ar-condicionado está dando problemas, né, ele não está funcionando direito e tal, então eu resolvi, né, deixar com a janela aberta, até porque eu tenho uma visão maravilhosa, não sei se vocês conseguem enxergar, vou tentar pegar a câmera aqui, mas a visão que eu tenho, galera, da minha casa, do meu apartamento é linda, maravilhosa, né, enfim, então é até bom que eu fico olhando a tela aqui, se mexer aqui, que eu mexi demais, né, e eu também passo a olhar o visual, então vamos lá, vamos embora, pessoal, vamos aí que a rapada vai ser louca agora, mano. Deixa eu ver o que que eu posso Ah, só isso? Ah, só isso? O que é isso? Eita mano! Eu não serei detido! Vejam-se amigos! Não estou lá vencido? Caralho! Caralho! Deve ter mano! Boa! Vamos lá! Você vê o que eu tenho de recurso? Olha! Lança chamas! Corta e recorta! Colômbios que rebatem os inimigos em um ambiente e vão continuar cortando e recortando mesmo se separar de atirar! Uau! Meu Deus! Eu quero esse aqui mano! Com certeza! Reabastecer munições! Atualizar! Vamos ver! Com certeza mano! Esse aqui é muito bom porque... Ele mobiliza o... Tá! Agora eu vou... Melhorar um pouco! Explosão de... Explosão de... Chilhaços! Acho que é interessante! Eu uso bastante né! Só almofada também! Almofada! Animofada! Animofada aí! Almofada! Ha 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 ha! Meu Deus mano! Tá! Vamos lá! Rajada elétrica! Interessa porque eu uso muito também! Botei mais um! Beleza! Só com essa arma aqui mano! Olha aí mano! Nossas armas que tem mano é... Coisa absurda! Ah! Isso é Blizzom! Um elemento comum para armazenar energia! Já estou ligado! Opa! Desculpa! O Blizzom deve ter absorvido o excesso de energia liberado pelo caos dimensional! Passamos para outra dimensão! Uma dimensão abandonada pelo que parece! Já estamos na outra dimensão mano! O elevador está aqui! O elevador está aqui! O elevador está aqui! Se é que ajuda Ratchet! Eu também nunca conhecia a minha família! A menos que se considere o Imperador! E nesse caso não poderia ser pior! Nossa! Está bom né! Provavelmente não! Mas mesmo que os Lombax Sejam a melhor família do mundo Ainda podem estar desapontados comigo Como? Você é um herói É verdade que já derrotei alguns bandidos Mas eles inventaram tantas coisas incríveis Você não se dá o devido crédito Talvez Mas eu tenho uma boa vida na minha dimensão Kit E eu não quero descansar Isso aí, mano Vamos lá Falando em riscos Divisão de pesquisa Pode ser Mas com o estado das coisas por aqui Quem sabe que ela vai funcionar? Mais um herói de titânio Beleza, vamos lá Encontra a foja de Robiano Vamos lá Vamos lá Nossa, estão por todo lado Não tem de quem me põe Continua tirando ou voa acabar com a gente Mais dez, será que ainda tem mais? Vamos ver aqui Alguém? Os abervantes se desligam em qualquer dimensão Eu to ouvindo a barriga dele Percadado, mano Meu Deus Tá bom, já vi que eu vou ter que... A porta tá trancada Cura Caralho 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 Foi mal, foi mal, foi mal Eu achei que era outro Mas você não é ele Ele... Tá bem? Eu sou o Ratchet Ah, que ótimo Olá, Ratchet Estavam me procurando Que ótimo também Posso te chamar de Jet? Não E não Eu tô à procura de Blizzom Eu conheço o lugar Mas perdi meu braço de acesso com esse anguaceiro Tem que drenar Mas calma, Ratchet Calma Relaxa Eu dou... Com certeza, mano Se a sala for sujeita à inundação Os controles da bomba devem estar em algum lugar alto Ei, Ratchet Ei, Ratchet Você não perguntou Mas seu nome é Robótico Cata Prazer em conhecer, Robótico Cata Esta é a Kit Olá Estamos tentando chegar a outra dimensão Pra usar a Forja de Rubiano de lá Boa Não há controle de bomba aqui embaixo Eu sei, Javi Eu sei, Javi Caralho, velho Boa garoto! Siga o robô! Então, esse braço de acesso é um tipo de chave? Caralho, velho! Caralho! Caralho! A porra! Caralho! 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 Olha uma caixa aqui! Caralho! 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 Podemos confiar nesse robô Tukata? Ele é bem recêntrico Os anipoides não seguiram Estão com amigos Uau Aqui não tem dia ruim não Tukata República, vamos pegando eles Coloca eles Olha a quantidade! Caralho, a quantidade de... Caleta! Vamos lá! Lá vamos nós! Ratchet, é melhor entrar no elevador logo, não? Que tal agora? A porra! Zé da Carga! Isso é uma peradeira! Geralmente, ele só fica passeando pela estação sozinho, mas parece que agora ele quer pegar vocês! Quem fecha? Oh! Ali, meu Blizzard é um preferido de toda estação! Adoro ver como ele brilha depois de passar 100 horas olhando pro negócio! Bom, eu acho que tá na hora de dizer tchau! Obrigado pela ajuda, Roboscata! Vamos lá! Vamos lá! Leave! Ah! De onde é que você veio? Ah? Outra dimensão! Ah! Engraçadinho! Fala pro copô George que é melhor escuta! A Força de Rubênio deve estar adiante. Beleza, vamos lá! Êêêê! Mais três raios de titânio. Vamos lá, mano. O que você está fazendo aqui? É uma história bem engraçada. Por acaso falei com você? Você está falando comigo. Estamos em confinamento. Como você e a montaria entraram aqui? Eu estou inspecionando a instalação. Como é branca? E laranja. Porque eu sou decoradora de imprimir. Ah, tá. Não manda essa não, pô. E o Imperador queria redecorar tudo e fazer uma surpresa para você e a equipe. Mas agora, você estragou tudo. Eu jamais faria isso ao Imperador. Entre, por favor, e considere apagados os meus bancos de memória. Está aqui pariu. Rua? Kit de decoração? O que fazemos agora? Falar com os pesquisadores pode ajudar a diminuir as suspeitas. Ou então, podemos ir direto para os controles da Forja e montar o dimensionador. Parece que os controles da Forja estão lá naquela plataforma. Fogar com os Dementorador. Vamos lá. Vamos lá. Quarenta horas até o próximo tempo. Não é quem que ele exata no lugar. Quanto é o único? Cara, como é que eu faço isso? Ah, tá. Vamos lá! Chegou o momento, hein, mano. Projeto carregado. O que temos aqui? Aham. Saquei. Você tá improvisando? Não é bom isso não, mano. Ah, que merda! Você ligou a Forja só com energia auxiliar? O botão de energia principal tava bem ali! Ah, era só um teste de força. Deixa eu ver. Sim, tá tudo quebrando. Vamos sair daqui antes de... Exploda! Me pariu, mano. Me pariu, mano. Caralho, mano! Caralho! 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 E só que nós trocíamos! Mais provisão! Caralho! 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 Ah! Recorador! Esferior! Como é que vocês caíram numa idiotice? Eles nem tinham autorização! Quero que roubem lombas! Uh! Os invasores ainda estão... Esse não foi o último. Precisamos encontrar uma forma de escapar. E se usarmos o Blizzom? Boa ideia! A dimensão de monstros parece bem boa agora! Caralho, mano! Caralho! Caralho! chagat! No oh! Vai continuar o SLUER né rs2 Ah, sim. Vamos lá. Tomara que dê esse cartão, mano. Ah, Ratskissi. Toma sucata, do que você precisa para consertar a forja de Rupiânio de novo? Bom, tem o problema da energia. E sem energia, um tipo agressivo de vírus infectou o sistema. Nada vai funcionar até que o vírus seja removido. Com certeza. Conserte a forja. Vamos lá. Caralho, velho. Um maravilhoso treinamento. Ao alimentar um vírus, é possível absorver a energia ou vácuo para alimentar o músculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem muito. Ah, está lá em cima. Vamos lá. Ah, está comigo que abriu o escudo. Ah, está lá. 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 FÁCIL! FÁCIL! Caralho, velho! Boa! Vamos nos rever logo ao do V. Nossa, meu Deus! FÁCIL! O VÍRUS? Alguém precisa da Terelizante que voou! Não tem problema! Jogasse, mano! Boa! Agora é tudo com você, Ratchet! Aêêêêêêê! Eu sabia que você conseguiria, Glitch! Obrigado! Bom trabalho, Ratchet! Está tudo pronto para ligar a fonte! Como faremos isso? Temos que encontrar a fonte de energia! Pelo que eu saiba, ficava ali, escada abaixo, depois da porta... Ah, tá! Encontre a fonte de energia! São muitas portas! Com certeza é aquele monstro, mano! Deve ser aqui que a energia da Forja é gerada! Mas não tem nada aqui! Será que o robô sucata está enganando a gente? Não sei! Mas se a fonte de energia da Forja não está aqui, podemos pegar uma na outra dimensão! Aquela com uma estação inteira procurando a gente? Até termos uma solução melhor! Agora, vamos encontrar um ponto de Blizzle! Ou seja, enfrentar um monstão ali, ó! Aquele é o... É o seu da Torb! Ah! Precisamos distraí-lo! Será que tem... Algo que possamos usar por aqui? Das tuas latas! Essas armas nem fazem pôssegas dele! Ah! Tem que amassar aquela ladra cheia de geleia! O Zé da Carga deve estar com fome! Rápido! É a nossa chance de escapar! Caralho! Rápido! O que aconteceu? A que aconteceu? A instalação inteira que a estação inteira está nos procurando parece cada vez melhor! Pelo menos lá eles têm luz. Que som é esse? Continue andando! Rex! Eu não estou vendo o Blizzle em algum lugar. O único lugar onde falta procurar é a próxima porta. Mas ela parece bem trancada. E se seguirmos aqueles cabos ali em cima? Talvez possamos desativar as travas? Eu acho que você tá certo Dessa vez Caralho, mano Ui, segui ela, mano Caralho Caralho, vai, ô Qual? Vamos lá Caralho, mano Caralho Caralho Meu Deus, calma Caralho 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 Boa! Tomada, né? Vamos lá! Ah, já chega! Ah, não tem nenhuma lata de geleia por aqui, mas tem fendas. Ratchet, puja dos atacardas pelas fendas. Preciso escolher o momento certo. Eita, porra! Morrinha! Caraca, mano! O bicho é tento, mano! Ah, esta tranca é controlada por um mecanismo. Acho que esta sala ainda não passou por melhorias. Porra! Porra! Vamos para cima da terra! É a nossa deixa! O que é isso? Beleza, se eu fosse Blizzon, onde eu estaria? Oh 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 Crap, você está bem? Bomba, com sorte meu filtro de oxigênio ainda funciona. Há anos não é testado. Caralho velho E agora? Ah que jogo insano mano Eu estava pensando sobre o que você disse antes a respeito dos Lomba E sobre arriscar uma boa vida Eu tinha uma boa vida em Savalle Era tranquilo Sossegado E até mesmo feliz Quando você me convidou para ser sua parceira Eu também não queria arriscar nada Caralho e agora? Mas eu estou feliz por ter me aventurado Valeu Kit Que bom você dizer isso Eu só não sei se... Está tudo bem Agora eu posso acreditar em você Ah eu fico Boa Caralho 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 Eu estou até debaixo da água tem esses bichos mano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL